Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende e essa é a resolução da nossa 32ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, porque você não está no nosso grupo de telegram, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos stories um link para você entrar para o nosso grupo e baixar não só essa lista, mas as outras 31 listas que já estão arquivadas lá, além de muito material que já está disponível. Vamos ver como é que funciona então? Primeira questão, gente, uma questão de estatística. Vamos dar uma olhada. O gráfico a seguir apresenta o número de funcionários contratados por uma empresa nos 11 primeiros meses de 2014. A partir dos dados apresentados, qual a mediana da quantidade de funcionários contratados pela empresa durante os 11 primeiros meses do ano? Galera, questão envolvendo mediana. O que você tem que saber para você poder resolver uma questão dessa? Você tem que saber que a mediana, ela divide a sua amostra ao meio, ou seja, metade dos elementos vão ser menores ou iguais à mediana e a outra metade vai ser formada por elementos maiores ou iguais a ela. Aqui é uma situação bem simples, por quê? Porque a nossa amostra tem 11 termos. Quando a amostra tem 11 termos, ela vai ter apenas um termo médio e esse termo médio vai ser a própria mediana. O que você tem que ficar atento aqui? Repara, se são 11 e tem um termo médio, lembra? A quantidade de elementos antes é igual à quantidade de elementos depois. Para você descobrir a posição desse termo médio, é só você pensar. 11 menos 1 vai dar 10. Então vai ficar 5 antes e 5 depois. Então qual que vai ser a posição do nosso termo médio? Vai ser o sexto. Agora, cuidado. Cuidado, por quê? Porque muita gente sai simplesmente tentando descobrir quem é o sexto termo e não é assim que funciona. Para poder fazer isso, a sua amostra tem que estar ordenada. Tem que colocar em ordem. Você não precisa colocar 11 termos em ordem. Você pode ir somente até onde te interessa, que é o sexto. Mas tem que colocar em ordem. Esse gráfico aqui, ele nos ajuda a colocar em ordem. Porque dá uma olhada. Aqui tem 1, 2, 3. Então o 2 aparece 3 vezes. Assim é mais fácil de enxergar, tá vendo? Aqui está entre 4 e 6. Entre 4 e 6 vai ser 5. Depois do 5, aqui não tem mais ninguém. Depois do 5 vai vir o 6. Confere. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo aqui já vai ser o termo médio. Quem que vai ser o próximo? O próximo vai ser o 8. Então esse aqui é o termo médio. E esse termo médio é a nossa mediana, que vai chamar de MD. Então que letra que você marca? Letra C. Ah, Ju, não preciso colocar o resto em ordem, não? Não. Mas eu vou colocar aqui, porque aqui a gente tem tempo, né? Dá uma olhada. Teria um outro 8. Depois, um 10. Depois do 10, vem o 12. Depois do 12. Aqui está entre 12 e 14. Então vai ser 13. E depois do 13, vai ter um valor aqui, que está entre o 14 e o 16. Quem é esse valor? É o 15. Confere, ó. Antes da mediana, tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Depois da mediana, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então a mediana desse conjunto vai ser 8. Não se esqueça, tá? Tem que colocar em ordem. Ah, Ju, e se for uma sequência com 100 números, eu vou ter que colocar em ordem? 5. Pelo menos até chegar aos termos médios. Mas, se for uma situação muito grande, provavelmente ele vai te dar uma tabela, um gráfico, uma coisa que vai facilitar para colocar em ordem. Mas, aqui é uma regra que a gente não pode burlar. Para descobrir quem é a mediana, a sua amostra tem que estar ordenada. Segunda questão, pessoal. Agora uma questão de análise combinatória. Armadilhas com tinta invisível identificam ladrões na Inglaterra. A tinta invisível é fabricada por uma empresa na cidade de Telford, no interior da Inglaterra. Foi criada por um ex-policial e pelo irmão dele. A composição química é mantida em sigilo. O responsável pelo setor de produção explica que é possível usar 24 ingredientes. Mas, apenas 9 vão em cada tubinho. Assim, diz ele, a tinta de cada tubo é diferente da outra. Desse jeito, dá para ligar o bandido ao local do crime e provar que ele esteve lá. As roupas do ladrão são enviadas para o laboratório e colocadas no equipamento de raio laser, que decompõe a tinta. Assim, é possível saber quais são os 9 ingredientes. É como uma impressão digital, diz Martin Ford. E, enquanto a tinta estiver molhada, o ladrão sai espalhando digitais por toda a cena do crime. De acordo com o texto, cada tubinho de tinta é preparado a partir da mistura de 9 dos 24 ingredientes disponíveis. Uma empresa de segurança inicialmente adquiriu 12 dos 24 ingredientes existentes. Mas, devido ao grande sucesso, resolveu comprar mais 6 ingredientes diferentes. Sendo assim, agora são 18 ingredientes. O número de tubos com misturas diferentes que poderão ser produzidos aumentou em X unidades. O valor de X e Z. Vamos pensar, gente. Vamos pensar como é que era aqui a situação antes. Antes eu tinha 12 ingredientes. A gente consegue descobrir quantos tipos de tintas diferentes era possível produzir aqui. Por quê? Porque, para produzir, a gente tem que escolher 9 ingredientes. Dá uma olhada. Apenas 9 vão em cada tubinho. Aqui é uma situação em que a ordem não é um fator importante. Viu? Como é que você sabe disso? Tanto faz a maneira como eles vão misturar essas tintas aqui. O importante é que tem que misturar 9. Então, com esses 12 aqui, o que a gente conseguia formar? Se a ordem não importa, é um problema de combinação. Então, seria a combinação de 12 para escolher 9. Tenta entender. Das 12 tintas disponíveis, eu escolho 9 para poder montar lá a minha tinta. Só que eu não gosto de usar a fórmula para resolver. Então, eu prefiro trabalhar com combinações complementares. Tenta entender. Escolher as 9 tintas que eu vou usar em cada tubinho é a mesma coisa de escolher as 3 tintas que vão ficar de fora. Então, fazer combinação de 12 para escolher 9 é igual a fazer combinação de 12 para escolher 3. Se você não lembra muito bem disso, não lembra muito bem de combinação, eu vou deixar um link aqui no YouTube para vocês assistirem a uma aula sobre isso. E vou deixar no Instagram também para que vocês consigam entender essa ideia que está aqui. Como eu não uso fórmula, eu faço assim. O que é a combinação de 12 para escolher 3? Eu penso da seguinte maneira. Eu tenho que preencher 3 vagas. Para a primeira 12, para a segunda 11, para a terceira 10. Como a ordem não importa e estou agrupando de 3 em 3, eu divido pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. E 3 tintas trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. Dá uma olhada. 3 vezes 2, vezes 1, dá 6. Corto com 12, vai sobrar 2. 2 vezes 11, dá 22. 22 vezes 10, vai dar 220. Então, existem 220 tintas diferentes que essa empresa podia produzir. Só que aí, depois eles fizeram tanto sucesso que eles resolveram que precisavam de mais tintas. Porque imagina, essa tinta é exclusiva do cliente. O cliente compra essa tinta e aí tem que ser tintas diferentes para poder identificar se eventualmente houver um roubo. Mas aí, agora, eles vão ter 18 opções. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Entende? Vai ser combinação de 18 para escolher 9. Das 18 tintas, eu vou escolher 9 para colocar num vidrinho. Agora, entende. Aqui, a combinação complementar não vai me ajudar muito, porque o complementar de 18 escolhe 9, é 18 escolhe 9. É o que falta, né? Então, aqui não vai me ajudar muito. Então, aqui a gente vai sofrer um pouquinho, mas vamos lá. Para escolher a primeira tinta, 18. Para escolher a segunda, 17. A terceira, 16. A quarta, 15. A quinta, 14. A sexta, 13. A sétima, 12. A oitava, 11. E, finalmente, a nona, 10. Confere se você realmente preencheu 9 vagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu estou agrupando de 9 em 9, eu vou ter que dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Então, eu vou ter que dividir por 9 fatorial. Então, é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, gente, é tentar simplificar o máximo de coisa que a gente puder aqui. Por exemplo, 9 vezes 2. Vou cortar com 18. Depois, 3 vezes 5. Vou cortar com 15. Esse 6 aqui, corta com 12. Vai sobrar 2. Aqui por 8, dá 1. Aqui por 8, dá 2. Depois, Aqui por 7, dá 1. Aqui por 7, dá 2. Dá uma olhada. 2 e 2. Corta com 4. Agora, eu simplifiquei todo mundo. Repara que é uma conta grande para a gente fazer, mas não tem muito como fugir. Se você está usando fórmula ou não usando fórmula, você vai ter que encarar essa conta aqui. Tem que fazer, 17 vezes 2. 17 vezes 2, dá 34. Depois, 13 vezes 11, dá 143. Faz aí, 13 vezes 11. Aqui vai dar 3, 1, 3 e 1. Aqui vai dar 3, 4 e 1. Vamos fazer essa conta aqui. 4 vezes 3, dá 12. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Aqui vai ser 2, aqui 16, vai 1. Aqui vai dar 6 com 2, 8 e aqui 4. Então, dá 4.862. Agora, cuidado que ainda tinha um 10 aqui. Vezes 10. Então, vai dar 48.620. Ou seja, gente, aumenta demais a quantidade de tinta produzida. Mas ele quer saber quanto que aumentou. Então, eu vou ter que fazer 48.620 menos 220. O que vai dar isso, hein? Vai dar 48.400. Tem que tomar cuidado porque tinha 48.620, ó. Mas eu quero só o aumento. E o aumento foi de 48.400. Questão difícil, tá, gente? Mas bem no estilo que o Enem poderia te cobrar. Terceira e última questão, pessoal. Para variar, né? Uma questão aí de geometria. A figura abaixo representa o pátio do pé de onde Fernanda mora. Esse pátio foi completamente desocupado. E nele será construído um playground. Para a alegria das crianças que lá residem. Curiosa em saber qual seria a área dedicada às crianças, Fernanda resolveu calcular a área do pátio. Após alguns cálculos, ela descobriu que a área do novo playground em metros quadrados corresponde a... Gente, isso aqui é uma questão bem típica de área. E como é que a gente faz para resolver um problema desse? A gente tem que subdividir a figura em coisas que a gente conhece. Por exemplo, isso aqui não é nada conhecido. Então, eu vou tentar subdividir para ver se eu tenho alguma ideia. A maneira como você vai subdividir depende muito do que você enxerga primeiro. Não sei. Eu começaria traçando um segmento aqui, uma paralela aqui. Por quê? Porque fazendo isso, isso aqui vai ser um retângulo. Vou chamar isso aqui de área 1. Essa área 1 eu consigo calcular com facilidade. Que vai ser 5 vezes 10. 5 vezes 10 vai dar 50. Depois, eu pensaria em traçar um segmento aqui. Porque olha o que acontece quando eu faço isso. Lembrando, tá gente? Tinha outras formas. Se a gente quer traçar direto um aqui, está tudo bem também. Mas vamos lá. Esse pedacinho aqui. Esse pedaço azul. Aqui vale 5. Aqui vale 5. Se tudo vale 25, essa parte aqui de cima vale 20. Esse pedaço aqui vale 10. O que vai ser essa área 2? Essa área 2 vai ser 200. Por que 200? Porque vai ser 20 vezes 10. 20 vezes 10 vai dar 200. Agora falta descobrir a área aqui. Mas observe. Esse pedaço aqui é 20. Esse pedaço aqui é 15. Aqui tem ângulo de 90 porque eu tracei uma paralela. Eu nem preciso descobrir essa hipotenusa. Porque a área de triângulo retângulo, a gente faz cateto vezes cateto sobre 2. Então, o que vai ser essa área 3? A área 3 vai ser 20 vezes 15 sobre 2. Então, vai ser 20 vezes 15 dividido por 2. Confere comigo. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 10. 10 vezes 15 vai dar 150. Então, a área aí vai ser de 150. Beleza. Agora, ele quer a área total, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar. 150 com 50 vai dar 200. 200 com 200 dá 400. Então, a área total vai ser 400 metros quadrados. Essa aí é uma questão um pouquinho mais tranquila, né? Agora, eu espero que você tenha tentado resolver essa lista, né? E tenha vindo aqui principalmente mais para conferir o gabarito. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a esclarecer, tá bom? Então, um abraço e não se esqueça, tá? Todos os dias tem vídeo novo no nosso canal, no nosso Instagram, no Facebook. Então, eu te espero em todas as minhas redes sociais. Um abraço e até a próxima.